Música Vamos ver o primeiro e-mail da Daniele de Canoinhas, Santa Catarina Só Santa Catarina mesmo, né, pra ter uma cidade chamada Canoinhas Porque daí quando tu tá lá em Floripa, né, daí tem vários venezinhos dele que falam assim pra você Mas olha, que ruto deve pegar que tu não entende nada daí Pega a primeira esquerda, depois vira a direita, depois duas vezes, depois tu vai chegar ali no Açores Aí tu vai chegar na Lagoinha da Conceição, aí tu vai no centrinho, né, do Gerê E aí tu vai chegar até lá E a Daniele de Canoinhas diz o seguinte Oi Marcelo, que abro tudo certinho Tava aqui pensando no amor, por que será que as pessoas que amam ficam tão burras? Quer dizer, traduzindo pro português Tava pensando no amor, diz a Daniele de Canoinhas Por que será que as pessoas que amam ficam tão burras? Hein? Oi? Ah, mas que bobão você é, você cai de boba, Eva, o que que é essa? Oi? Marcelo, posso levar sua televisão pra mim? Pode, leva Leva Marcelo, teu time tá perdendo de 4 a 0 Ah é? Bom pro adversário Tá pouco, 4 Rapaz Hein, que ó Ah, rapaz, como diria meu grande amigo Ryan Adams Love this hell, man E a pessoa fica só com aquilo na cabeça, né Bom, tá começando mais uns 15 minutos esse programa que deveria se chamar Júlia Bom, enfim, temos em meio da Daniele, que seria melhor se chamasse Júlia Bom, tem aqui o câmera Edmur, que podia sua filha se chamar Júlia Parabéns aos advogados, aos policiais e aos traficantes que se beneficiam com a não paz Não é verdade? Aliás, imagina se tivesse paz no mundo, como seria o cara chegando a boca de fumo lá no... Assim, traficantes, o cara chega Meu irmão, queria ouvir uma paradinha Eu quero falar, meu irmão Acabou esse negócio de droga Agora nós vendemos origami Quer origami de quê? De patinho? Ô, Puiu, faz um patinho no origami? Por quê, meu amigo? Não Não tem, você quer o quê? Quer um livro? Eu tenho livros aqui, censurados Gregório de Matos, Boca do Inferno Leva? Não, ainda leva um Mário Quintana de quebra Um Saramaguinho Quer um Saramago de 10? Quer um Saramago de 10 e um Saramago de 15? Quanto quer? Aqui tem, meu irmão Aqui tem, os irmãos Caramazóis, olha, é 20 Porque aí o peso é grande, né? Um e-mail que vem do Ivan Ivan de Carapicuíba, São Paulo Ele fala, Marcelo, eu estava lendo aqui E deparei com uma palavra que eu não sei o que significa Me ajuda o que significa itinerante Itinerante é o seguinte Ô, meu querido, o Ivan de Carapicuíba Itinerante, o que é itinerante? Itinerante é tudo aquilo que se move Por exemplo, agora eu estou sendo totalmente itinerante Que eu estou me mexendo O meu prédio não pode ser itinerante Porque ele é um prédio, ele é um imóvel Imagina um prédio andando, não daria certo Mas tem, por exemplo, teatro itinerante Que é quando os atores, né? Por exemplo, o teatro itinerante é quando o teatro não se mexe Por aí as pessoas fazem peças em várias cidades diferentes Não é só um teatro ali Tá bom, entendeu que é itinerante? Que bom Pais no futebol também é uma coisa que não dá pra compreender, né, cara? Força jovem do Vasco e a jovem do Flamengo fazendo a união Imagina isso, cara Nunca, eu, tipo, pode viajar muito aqui pensar Sabe gangue de rua, com os moleques de rua Invocado, que andam na rua esculachando os outros E uma gangue de família? Então, dá um paizão assim com a calça pra dentro Assim, aquele mocacinho com o sininho dourado Ei, você, criança Tá sem agasalho? Ai, 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 hein Cadê mamãe? Toda criança tem que andar com mamãe Tá cansado de saber Vamos lá, galera Traz o agasalho pra ele É, isso aí Bota o agasalho nele Agora, traz a luvinha também Que é pra não ter friagem na mão Vai lá Friagem na mão Quer uma refeiçãozinha? Barrinha, tá bem? Quer coisa? Hein? Não? Tudo certo? Brinquedo Dá um brinquedo pra ele Dá um brinquedo pra ele Isso, brinquedinho pra ele É a gangue de família, gente É muito bom, né? E só queria no final aqui do programa Propor uma dinâmica nova Que é o bingo empresarial Não sei se vocês conhecem o bingo empresarial Que é durante a reunião com o teu chefe Tu faz o seguinte Leva uma cartelinha Escrito Target Público-alvo Vendas RH E conforme ele vai falando Você vai preenchendo Tipo bingo mesmo Aí de repente imagina teu chefe No meio do discurso Então o que precisamos fazer É dar um follow-up Opa, follow-up Nesse processo Porque aí vamos pegar esse job Linha! Linha! Chefe, o quê? O que que tá acontecendo? Não, é É um jogo nosso Que Ó, tudo Entendeu? Que coisa de louco, rapaz Ai, meu Deus do céu Coisa de louco Então vamos enferrar nosso programa De uma maneira muito bacana E bonita Tchau! Anderson COGES 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 COGES